Olá, eu sou a Cristine Belloguzzi, professora do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, líder do grupo de pesquisa Performance Vocal e coordenadora do projeto de pesquisa Performance do Repertório Vocal da UFPEL. Esse grupo se dedica à prática do repertório e a refletir sobre o processo de preparação que envolve as diversas especificidades técnicas, interpretativas e expressivas. Suas ações visam o desenvolvimento artístico de cada integrante do grupo e a promover a apreciação geral do repertório vocal artístico. Nesse ano de 2020, um ano tão peculiar em que tivemos que ficar isolados por conta de uma pandemia, ficamos impossibilitados de realizar nossos ensaios. Mas é nas restrições que a gente se reinventa. Criamos uma ação para realizar o estudo do nosso repertório à distância, cada qual em sua casa, em seus espaços, utilizando seus próprios equipamentos tecnológicos, para que assim não ficássemos sem a companhia da música. Escolhemos estudar as canções de um compositor que é absolutamente importante para a história da canção de Câmara Brasileira, Alberto Nepomuceno. Nascido em Fortaleza, em 1864, Alberto Nepomuceno realizou uma verdadeira revolução em prol do canto nacional. Esse compositor foi extremamente moderno para sua época, compondo cerca de 70 canções nos mais variados estilos, encontrando a sua brasilidade através do idioma nacional, através da relação entre o texto e a música. Esse grande compositor, falecido em 1920, também é hoje lembrado pelo centenário de sua morte. Então com vocês, o grupo Performance Vocal da UFPEL, cantando canções de Alberto Nepomuceno. Dorme, dorme tranquilamente, aconchegado ao meu amor. Prendes do colo um milho quente, onde acharei sempre calor, se ouvir rebrou-me o vento agreste, que muda em neve água no rio. Mais foge o mordo que o nordeste, que traz dos montes tanto frio. Meu coração arde em flama, para aquecer-vos, meu Senhor. Não há calor como uma chama, que nasce esplendida do amor. O cheio que importa, a noite é alta. O vento gemi, uiva torrenti. Junto de mim, nada vos falta, dormi, dormi tranquilamente. Junto de mim, nada vosrichos. A mim não amas, basta, irei triste e cansado Do meu primeiro amor para outro amor, sozinho Beijo-te numa vez, num último carinho Como quem vai sair da pátria desterrado Adeus, pele cheirosa Adeus, primeiro ninho do meu delírio Adeus, belo corpo adorado Em que como num vale adormeci deitado No meu sonho de amor, em meio do caminho Adeus, carne gentil Pátria do meu desejo Terra onde floresceu Meu primeiro beijo Adeus, que esse outro amor há de amargar-me tanto Como o pão que se come entre estranhos no exílio Amassado com um fel embebido de pranto Adeus, que esse outro amor há de amargar-me tanto Música 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 De noite sempre acordado, de dia sempre sonhando. O amor perturbo e tanto, este encontro a luz te lembra. Querendo chorar eu canto, querendo cantar eu choro. Querendo cantar eu choro. O amor perturbo e tanto, este encontro a luz te lembra. Senhor dos outros olhares, só do tempo e negativo. Por isso a verdade lua, deste tapete eu toquei. Minha alma do seu futuro não será demais. Ninguém Não será demais Ninguém As eu e amor dormem juntos Num mesmo berço de folhos E uma outra não conhece porque Quando um abre os olhos É quando a outra adormece Quando um abre os olhos É quando a outra adormece 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 Enche todo o meu ser, enche todo o meu ser Transforma o brilho em velho, água em pedra pura Mas toda a pedra em água, o raio de verão Vem, o sol, vem, o nosso meu trono, o teu natal Vem, se pode escondir o meu triste coração Nas horas da noite, se junta o meu leito Ouveres a casa o meu bem de chegar Verás de repente, aspecto e sonho O anjo que ao sonho reside tranquilo Ao anjo da terra, você dá lugar Mas deixe amoroso chegar-se ao meu leito Unir-se ao meu peito de amor ou pegar As notas que exalam, as arpas celestes Os gozos que os anjos só podem causar Talvez também cura, se ao meu peito de vida Te encontro, ó querida O meu leito de vida O meu leito de vida A cor é negra Tenha por nos olhos teu O meu pobre coração Coração, vale mais que um paraíso, é uma casinha ignorada, onde mora o teu sorriso. Não sei o que fiz da alegria desde o dia em que te vi, mas creio que me arrumaram, que eu de certo a não perdi. Não quero morrer ainda, nem deixar os meus amores. Que a minha vida é tão linda como um caldeiro de flores. Por mais que seu resto prova ser um contínuo revés, Correr venturosa e nova, melhor me fora talvez. Correr ventura 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 Todo bem que me ame esse amor verde Fácil e depressa, impérfida tortura Jogo que enlouqueci Pois é loucura pensar que te perdi Só por não ver-te Se penso estou, meu pensamento Canto e estou a estrofe do meu canto Falo o teu nome ao tempo que me vem E sonho, se de saudade choro És o meu pranto És meu silêncio Sinto e dorme calmo És o meu sonho Quando a noite sonha Ao princípio era apenas simpatia Já bem perto do amor E minha alma vibrava E minha alma fugia Um festivo esplendor E tu tão meiga e doce E terneira Tomei como se fosse Meio sim E terneira Depois já era mais que simpatia Muito mais Mas era amor Um palpitar perpétuo E o teu olhar Um perpétuo terror Mas teu olhar Me espera Dizia E que expressão comigo tinha que era Meio sim, meio não Finalmente foi mais que simpatia E foi mais do que amor Foi paixão, desvario, eu não vivia Se não por teu favor Mas tu, quando eu por fim Te abrir meu coração Não me disseste sim Nem me disseste não Não me disseste não E aí